Olá pessoal, não migre para a Europa. Na minha opinião, já era. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a algumas características da sua vida, como tirar uma segunda cidadania, tirar diferentes e múltiplas residências por domicílio, ou apenas um plano B, trocar a sua residência fiscal para outro país, abrir uma empresa no exterior, seja operacional ou seja uma patrimonial, abrir contas bancárias no exterior, você investir no mercado financeiro no exterior ou no mercado imobiliário e por aí vai. Hoje nós vamos falar sobre uma nojeira, na minha opinião, uma nojeira, que é a esquerda, a cultura woke, o progressismo que existe na Europa. Eu já falei em outros vídeos que a Europa já era, já tinha falado isso no ano passado ou até em 2022, se eu não me engano, falei de Portugal, já falei da Europa em geral e continuo dizendo, não migre para a Europa. Vai ter os esquerdistas aqui, os patriotas esquerdistas que vão chegar aqui e vão me xingar de tudo que é jeito, mas aqui é o meu canal, eu dou a minha opinião e vocês, com respeito, pode dar a opinião de vocês também. É claro que não são todos os países da Europa que estão na mesma situação. Você vai dizer, ah, mas e a Suíça? Ah, mas e Luxemburgo? Ah, mas e Liechtenstein? Obviamente tem países que estão em situações diferentes, em momentos diferentes, não sei se vão acontecer, mas estão todos em decadência. Mesmo a Suíça não é mais a Suíça de 20 anos atrás. E isso se deve muito ao socialismo, à escola de Frankfurt, Frankfurt, a essa cultura woke, certo? E a cabecinha dessas pessoas que são facilmente influenciadas por essa grande mídia aí que conseguiu manipular a cabecinha delas e fazer com que elas achem que estão protegendo os interesses delas, mas elas não estão, elas simplesmente estão sendo manipuladas. E eu vou mostrar aqui pra vocês algo que, assim, é inacreditável. É inacreditável, mas está acontecendo. Está acontecendo bastante na Europa. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Eu até coloquei na capa do vídeo, né? E isso aconteceu aí a semana passada. Barcelona condena ataques contra turistas com pistolas de água. Os catalães que exigem restrições ao turismo. Olha só. Exigir restrição ao turismo. Como é que você pode não querer turistas, né? Uma coisa é você não querer, sei lá, farofeiro no seu país, né? Que é aquele cara que traz lá comida de casa, né? Pra comer na praia, bebida de casa, pra utilizar do seu, sei lá, do melhor que você tem, seja a paisagem ou a praia que você tem. Ele traz tudo de casa e não gasta nada. Mas não é o que acontece na Europa. O pessoal traz dinheiro, dinheiro pra gastar na Europa. Então, eles vão lá e dizem assim, ó. Turistas com pistolas de água, né? Restrição ao turismo. Eles querem que... Eles acham que tem turismo demais na Europa, certo? A gente vai falar sobre isso aqui. Mas antes, eu queria falar sobre a nossa consulta. Se vocês quiserem saber mais sobre a teoria das bandeiras, conversar comigo diretamente, tem aqui no link abaixo pra vocês marcarem a consulta direto comigo. Vocês podem escolher de 25 minutos ou de 50 minutos. Nós temos a nossa comunidade Plano B, que você pode ser um membro VIP. Você vai aprender a brindar o seu patrimônio e proteger a sua família contra o Estado brasileiro. Dentro dessa comunidade, pessoal, vocês vão ter vídeos que vocês não vão ter no YouTube, na parte gratuita do YouTube. Por quê? Até eu vou dar um grande motivo pra vocês, é que eu não posso falar tudo aqui. Tudo que eu vou tentar falar aqui no... Tudo que eu gostaria de falar nesse vídeo aqui no YouTube, eu não posso falar. E na comunidade eu posso, porque ela é privada. Infelizmente, né? Porque eles conseguem censurar a gente. Então, o que eu vou fazer? Uma parte desse vídeo vai estar aqui no YouTube. Uma outra parte, e eu vou mostrar pra vocês quando eu vou parar, vai estar lá dentro da comunidade, certo? E é uma comunidade que é muito barata pra você assinar. Você pode fazer o plano sem compromisso de R$57,00 por mês com renovação automática, tá? Então, você cancela se você não gostar, R$57,00 por mês. Ou você paga o plano anual com 30% de desconto, dividido em 12 parcelas, por R$39,83. Também tem renovação automática antes do final do período de um ano. No ano que vem, se você não gostou, você também cancela. E você tem sete dias pra testar as primeiras aulas, porque você tem várias aulas também aqui na frente, que você olha ali no site, além de vídeos exclusivos. Certo, pessoal? Sugiro vocês também a seguirem o nosso Instagram, Brasileiros Sem Fronteiras. O Twitter, Carlos Schreier, do Brasileiros Sem Fronteiras. E vamos lá, vamos lá, vamos falar dessa porcalhada de esquerda. Eu tirei isso aqui de um jornal português. Imagina um jornal português. Tem jornal português de direito. Falando mal e dizendo aqui que a própria Câmara Municipal de Barcelona condenou os turistas. Mas não era só essas duas meninas aqui. Olha que nojeira, né? Tem uma aqui que é até bonitinha, mas assim, pelo amor de Deus, olha que nojeira que é uma pessoa pegar pistola de água e jogar nos turistas. O que a pessoa pensa? O que ela tem na cabeça dela de querer agredir uma pessoa que está trazendo dinheiro pra cidade dela? E essa pessoa, esse animal sem cérebro, ele acha que se expulsar essa pessoa, a vida dela vai melhorar. A vida dela vai melhorar na cidade. E aqui está dizendo, e eu posso deixar aqui embaixo o link, está dizendo que não era só essas duas meninas. Não, eram 140 entidades que organizaram e lavaram a cabeça dessas pessoas, lavaram a mente dessas pessoas e conseguiu mover 2.800 pessoas ao longo da costa de Barcelona. E isso não é só em Barcelona, em outras cidades também da Espanha e da Europa. Certo? Porque Espanha é um dos países que mais recebe turistas no mundo. É Espanha, França e algumas cidades dos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, se ocorrer isso daqui, a pessoa vai presa. Vai presa. Bom, eu estava olhando aqui outras imagens também, pra vocês verem se isso aqui são pessoas conservadoras. São pessoas, né, que vocês aí no nosso canal, normalmente vocês seguem, quem segue a gente aqui é conservador, né? Olha aqui os turistas. Que culpa tem o turista? Tomando água. Na cabeça, né? Ainda se fosse tomando água. Olha aqui. Incrível. São pessoas decentes fazendo isso. Olha só. Olha o nível de pessoa. Mas aí, o que eu queria mostrar pra vocês? que o prefeito da cidade do Panamá viu isso e oferece uma viagem grátis aos turistas afetados pelos protestos em Barcelona. Você vai dizer assim, mas de onde o cara vai tirar dinheiro? De onde o cara vai tirar dinheiro pra pagar passagem aérea, hotel e restaurante pra esses turistas? Eles estão juntando empresários do ramo de turismo, de turismo, dos hotéis, restaurantes, da Copa, né? Airlines, e se juntaram para atrair e, ao mesmo tempo, usar essa situação, né? Como propaganda pra trazer turismo pro Panamá. Porque o Panamá não quer espantar turismo. Quer trazer turismo. Como a Costa Rica quer trazer. E esses países da América do Sul e América Latina querem trazer turistas. Não espantar turistas. São países mais conservadores, países mais religiosos, pelo menos nisso a religião ajuda as pessoas a se manterem, pelo menos, com um bom senso, digamos assim. Porque, se você olha isso, você fica indignado. Você que mora lá em Barcelona e não concorda com isso, o que você pensa? Põe aí nos comentários. Aqui, ó. No Instagram, isso aqui também tá dizendo, na revista Viajar. Ó. Tá aqui escrito tudo direitinho. Dizendo aqui, ó. O prefeito, um influenciador nas redes sociais, usou suas plataformas para convidar turistas maltratados a visitar a Panamá, sem uso de fundos públicos, contando com empresas locais para oferecer passagens, passeios e refeições gratuitas. Isso é uma cabeça de capitalismo, conservadorismo ao invés de países socialistas. E por que que eu digo socialistas? Por que que eu digo isso? Porque a Europa virou um socialismo total. Portugal, né, acabando com o Airbnb, Espanha acabando com o Airbnb, acabaram com o Golden Visa, acabaram com os incentivos fiscais para estrangeiros. Portugal já tá acabando com o RNH, né, o residente não habitual, acabou com o Golden Visa. A Espanha ainda tem alguns incentivos fiscais, que nem a Lei Becker, mas provavelmente vão acabar com isso. São governos esquerdistas e comunistas. A França, tudo que tem na França é do pior, certo? A não ser você visitar lá como turista e agora nem como turismo é bom de ir. Nem França, nem Espanha, nem Portugal, é nesses lugares. Aí você imagina morar num lugar desse. A França conseguiu colocar a extrema esquerda no poder. Extrema esquerda. Reino Unido conseguiu colocar o Partido Trabalhista no poder. A Alemanha tem o Partido Socialista também no poder, né, o do Olaf Scholz. A Itália, que dizem que a Milone é uma de direita, na realidade, cuidado com isso. Porque muitos sabem que ela não é totalmente de direita. O que sobra da Europa? A Suécia é uma porcaria. O que sobra da Europa? Sobra da Europa é Polônia. Sobra da Europa Hungria. Sobra da Europa Suíça, que também tem os seus problemas. Mas aí, o que eu quero mostrar pra vocês, quando você pensa em sair do Brasil, porque você tá indignado com tudo que acontece com esse governo socialista, que quer destruir o Brasil, que quer aumentar impostos, que ainda está em 27,5% do imposto de renda, sem imposto de renda, com baixos impostos de empresa. Pra você ir pra Portugal, por exemplo, que o imposto chega a 50%, imposto de renda, 20 e tantos por cento de empresa, mais 28% de dividendos, se não me engano, tá aí, dá pra mostrar aqui tudo, com o IVA de 22, 23%, você sai de uma coisa que tá ficando ruim, pra uma coisa muito pior. E é isso que eu vejo o brasileiro fazendo. Então, o brasileiro que sai do Brasil pra Portugal é da pior espécie que tá indo pra lá. Porque os que foram, o brasileiro com dinheiro que foi pra Portugal, já foi embora. fizeram o Golden Visa, fizeram o Residente no habitual, e agora estão indo embora. Sabe por que eu sei disso? Porque eu tenho vários clientes que vêm até mim, pagam a minha consulta, pra sair de Portugal. Pra onde que eles estão indo? Pros Estados Unidos, pra Flórida, muitos, né, quem tem muito dinheiro vai pra Flórida, ou tem gente indo pra América Latina, pode acreditar. Você vai dizer pra onde na América Latina? Cara, é inacreditável, mas Paraguai, Uruguai, pode ter certeza, pessoal. E aí, o pessoal que mora na Alemanha, já atendi vários clientes, e quando eu estava no Paraguai, também, vi isso com meus próprios olhos. Quantidade de alemães saindo da Alemanha, e do leste europeu, e indo pro Paraguai. E aí, eu conversando com o pessoal da Alemanha, brasileiros que moram na Alemanha, querendo sair da Alemanha, eu perguntei. Poxa, e eu tenho descendência alemã, eu cresci achando que a Alemanha era, ainda mais com milagre alemão, depois da Segunda Guerra, saindo de uma destruição total da Segunda Guerra, e crescendo, sendo o melhor país da Europa, com a maior economia da Europa, a terceira maior economia do mundo, chegou a ser, e de repente, virando esse lixo que é hoje em dia. E aí eu perguntei, por que você está querendo sair da Alemanha? Aí a pessoa me disse, aqui a gente paga 50% do que a gente ganha em impostos, e você não tem mais o retorno, nem educação, que é uma educação marxista woke, seus filhos vão para a escola, você não sabe que está, quer dizer, você sabe muito bem que está aprendendo lá, você sabe. Você não tem mais a saúde, então você fica em filas, então você acaba pagando o plano de saúde, a segurança pública, você também não tem mais, então o pessoal já está indo morar em condomínios e também em prédios com portaria, por que? Porque se você anda na rua, se você é mulher e anda sozinho na Europa, sozinha na Europa, você tem medo que aqueles pessoal, de idade militar, migrante, que veio de países que a gente sabe quais são, vão te atacar. Ah, mas você é um racista. Não, isso são dados e são pessoas que falam. E quando você anda lá mesmo com o seu marido, você sabe, né? Você que é mulher, você anda com o seu marido de mão dada, e os caras ficam te encarando, te encarando, se é que não vão até seguir você com o seu marido. em bando, estupros coletivos na Europa. Isso não acontece aqui no Panamá. Provavelmente não no Paraguai também, muito menos no Uruguai. E é isso que eu quero abrir os olhos de que a Europa já era. Tem exceções? Luxemburgo dificilmente isso vai ocorrer. Por quê? Porque o cara não vai se meter lá em Luxemburgo, esse pessoalzinho aí, porque lá eles não vão conseguir nada. Eles vão querer mamar do governo da França, da Alemanha, da Espanha, e agora de Portugal. Sem contar que eu estava vendo um vídeo do Rafael Escapela, acho que foi ontem, que os brasileiros lá estão fazendo pega de moto, entrando na contramão, rolezinho, né? Que eles chamam. Então, o português já está com o saco cheio de brasileiro. Já está com o saco cheio de brasileiro, porque brasileiro só faz besteira lá em Portugal. E agora, é o brasileiro da pior espécie que está indo para Portugal, porque não tem controle nenhum de imigração. E agora tem piores ainda, tem imigrantes piores ainda, que é o pessoal lá do Paquistão, da Índia, indo para lá. Mas pelo menos esses daí trabalham, né? O brasileiro que está indo para Portugal não quer trabalhar. Está fazendo pega de moto a contramão. Tem aí. Coloquem aí. O olhar internacional do Rafael Escapela não assistiu o vídeo lá que ele fez. E aí? O que eu posso provar mais para vocês? Provar que você não deve mudar para a Europa? está aqui. Nesse site. Tax Foundation. European Tax Maps. Aqui nesses mapas, eu vou mostrar para vocês porque que a taxação europeia é uma loucura. E você deixando do Brasil para mudar para lá, você é mais louco ainda. E eu vou mostrar isso dentro da comunidade. Com vídeo lá dentro. Certo? Toda semana vocês vão ter vídeos lá dentro que lá eu posso falar no YouTube. Às vezes eu não posso falar ou eu vou guardar mais informações lá dentro da comunidade para o pessoal que é VIP. Certo, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais. E aí